Então, galera, meu nome é Fabrício Camões, todo mundo me conhece como Morango, né? Eu mudei aqui pra San Diego na Califórnia em 2007, eu vim no começo de lutar, eu lutei e participei de alguns eventos aqui, eu lutei pro Elite XC, depois eu lutei pelo Strike Force e até eu chegar no UFC, né? Eu tive uma carreira bem legal no UFC, fiz alguma junta lá, eu lutei no UFC seis vezes e aí a gente começou a trabalhar, eu e a Letícia juntas, a gente já dava aula em algumas academias aqui em San Diego, até o ponto da gente resolver abrir o nosso próprio negócio e tá sendo esse sucesso aí. Meu nome é Ana Carolina Schmidt, eu treino desde os 14 anos, desde 2004, eu peguei a faixa preta há 3 anos, eu acabo de ganhar meu primeiro dano com o meu professor Marquinho, de Blumenau, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, e eu conheci a Letícia quando eu vim lutar a primeira vez fora do Brasil em 2014, aqui as meninas lutam internacionalmente, treino com Bia, Maxine, Gabi, Letícia, que são melhores do mundo, então é real, é porrada ali o tempo inteiro, então não tem como a gente não melhorar e se sentir mais confiante, né? Então eu tô bem feliz com o resultado da minha melhora, do meu jiu-jitsu, e vamos ver como é que vai ser esse Mundial, um que estive tão confiante como eu estou esse ano. Eu vim a primeira vez pra cá pro Estados Unidos em 2014, lutava o primeiro Mundial, no Juvenil, Juvenil 1, aí eu conheci ela aqui na academia, porque a gente era a Academia Oma Salon, mas era através da Igreja Maitá também, e a gente conheceu ela, aí no primeiro ano eu vim só pro Mundial, passei uns dias, no segundo ano, em 2015, eu vim do Taupan, depois eu tenho o Mundial de novo, já fiquei uma temporada pro camp, e depois, em 2016, eu já vim depois do Abu Dhabi pra morar aqui, porque eu não tive como ficar no início, antes do Pan, porque tinha que voltar pra Abu Dhabi, aí depois eu voltei e já fiquei direto, aí tô um ano aqui já. O time feminino aqui, a Letícia já vem fazendo esse trabalho já há alguns anos já, né, e eu acompanho desde o começo, desde quando a Letícia começou a competir e começou a se destacar nos campeonatos de jiu-jitsu, ela já tinha bastante meninas que vim treinar com ela, eu consigo destacar assim a Bia, e a Bia Mesquita, né, que todo mundo dispensa apresentação, hoje em dia é a melhor do mundo, né, e a Carol também, foram as duas que começaram, Carol Vidal, começaram com a Letícia desde comecinho, acho que ela tinha por volta de 13 anos, 14, quando começaram a trabalhar com a Letícia, e o trabalho foi crescendo, a gente mudou aqui pra América, não foi diferente, hoje em dia, no camp da gente aqui feminina, a gente conta com mulheres do mundo inteiro. Ah, então, eu costumo falar que eles são meus pais, né, meus poitantes, eles me conhecem desde que eu tenho, sei lá, 11, 12 anos de idade, desde então que eu tô com eles, então, tipo assim, pra mim, agora eu tô ficando na casa deles, então eles cuidam de mim mesmo como uma filha, é filha que eles ainda não têm, a Letícia diz que as duas academias dela são os filhos dela, que dentro da academia tem mais um montão de filhos, né, que são assim, criançados, alunos, tudo, e que eu, tipo, sou o xodozinho, porque eles me criaram, né, e tipo, e viram todo o meu esforço, me ajudaram a crescer, tiveram comigo todo o tempo, a cada mundial, a cada derrota, a cada conquista, então, tipo, isso é muito legal, é muito importante, e poder me inspirar também, porque são competidores, são campeões, então, tipo assim, eu digo que é muito mais fácil quando você já tem um caminho que você só tem que seguir, tipo, você pode seguir o caminho mais fácil, que é o caminho que eles me ensinaram, ou você pode seguir o caminho mais difícil, que é o caminho das pedras, que tu vai cair, vai ter que levantar, e que, tipo, vai ser muito mais difícil, outro pode só seguir o que eles fizeram, eles já são campeões, então, tipo, você tem que seguir o que o campeão fez. Até eu não ter minha academia, tava tudo mais tranquilo, porque eu ia na academia e dava uma aula por dia, às vezes duas aulas por dia, e depois eu treinava e descansava, mas aí quando a gente resolveu abrir a academia, que foi quatro anos atrás, e aí as coisas começaram a ficar mais complicadas, né, porque a academia não é só dar aula, a gente tem que gerenciar, eu tenho uma gerente, a manager, mas a gente tem que tá aqui, né, e aí essa época eu comecei a decidir que eu tinha que parar de competir, eu não me aposentei, né, eu ainda quero competir mais uma vez, ainda não falei, cara, me aposentei, não vou mais lutar, mas aí essa parte, essa hora que eu abri a minha academia, eu tive que decidir entre eu e a academia, né, entre eu ser campeão ou fazer minhas alunas campeões. Ah, Letícia é tipo a mãezona, ela me dá conselho, ajuda, faz tudo por você, ao mesmo tempo que ela tá ensinando dentro da aula, ela ensina não só na aula, como fora também na vida, coisas que, por exemplo, eu sou nova, eu não tenho, a minha mãe parecia com cinco anos, morei com meus tios, vim embora agora com 18 anos pra cá morar, então às vezes é difícil tentar tomar decisão assim, sozinha, aí às vezes ela tá aí, dá conselho, faz essas coisas, então tipo, ela não ajuda só dentro, ela ajuda fora também, dá o exemplo dela de vida e a gente toma como exemplo, porque é o sucesso, né. Eu acho que a Grace Mai Tai em geral não é uma academia só de competição, né, então a gente já vem do, eu sei defesa pessoal, eu sei o programa todo de defesa pessoal da academia Grace, eu gosto de defesa pessoal, eu acho que uma mulher tem que saber defesa pessoal, porque eu acho que se a gente ver aí, não tem muita faixa preta que não sabe, eu acho que é muito importante saber e passar esse conhecimento também. Então a nossa academia é muito eclética, né, tem do atleta, hoje a gente tem um time feminino maior do mundo, né, e o melhor, né, e esse ano a gente vai buscar o título de novo, é difícil falar, tem muitos times bons também hoje em dia e a busca pelo título vai ser difícil, vai ser uma disputa acirrada, mas a gente vai buscar o título de novo e hoje, como você falou, né, a gente tem uma equipe feminina grande e a gente tem masculino também, a gente tem vários atletas bons no masculino chegando, tem o Paulinho, tem o Iago, tem o Henry, tem o Tim, tem muito atleta bom também, todos faixa preta, que estão buscando também espaço. Legenda Adriana Zanotto